Autoriza o árbitro, Brasil, rolou a bola na cidade de Córdoba, já apitou um jogo, apitou jogos de libertadores também, e é um árbitro com muita qualidade. Olha o time paraguaio, é perigoso, a enfiada de bola! A primeira real chance do jogo, logo com dois minutos, com o Rato e Santa Cruz. Jogador que já andou por futebol inglês, por futebol alemão. Olha a enfiada de bola para ele, como ele entra ali atrás da participação do Thiago Silva, o André Santos fecha com ele. Quem enfiou essa bola para ele? Empatado aí, os resultados ficaram todos eles de 0 a 0. Olha o recuo complicado de bola de cabeça do Alcaraz para a saída do Vilar. Brasil e Venezuela empataram, Paraguai e Equador empataram, está todo mundo igual, e agora o Brasil está jogando com o Paraguai, e o jogo que complementa essa segunda rodada deste grupo. Jadson, voltou com o Lúcio, o Paraguai já finalizou duas vezes, o Brasil nem uma, bom toque. A enfiada na frente, para o Pato, uma finalização, só o goleiro saiu! Esse o Pato de fazer o gol, olha, na sequência dos últimos seis jogos, aí o Brasil tentativa de chegar, o Jadson tocou errado, Ramírez chega, ajeita no peito, outra vez faz o toque, futebol que ele gosta, vertical, indo para cima, ele vai e se manda, olha como levou vantagem, olha como deu certo, olha a chance brasileira, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Brasil! Brasil! O Jadson, é o nome dele, Jadson número 20, tudo começou na insistência do Ramírez, trombou, caiu, levantou, foi para o Jadson, ele podia até tocar de lado, mas ele percebe, bate bem cruzado, não deu chance para o goleiro virar, aí o gol brasileiro, a vibração, o Mano Menezes, a comissão técnica, e o Mano ter direito de vibrar, porque é ele que apostou no Jadson. Tocou para o Pato, Neymar está aberto do outro lado, lançamento para o Neymar, a bola correu demais, ele vai pegar junto ali, ele foi, já chegam dois na marcação, ninguém fica na marcação individual só em cima do Neymar. Ainda ele, protegeu, trouxe para o meio, carregou, arme escopou, bateu para o gol, pegou mal na bola, jogou muito longe do goleiro virar. Louba, a gente se liga em você. Olha o Paraguai chegando! Gol do Paraguai! Santa Cruz num contra-ataque, aliás, nem contra-ataque foi, porque a bola tinha saído pela linha do fundo, veio de um tiro de meta, o time brasileiro, a pouco pro time brasileiro, bobeou, uma correria pela esquerda, a bola passou pelo Thiago, o Luz estava adiantado, ela passou pelo Thiago, passou pelo Vargas, Roque e Santa Cruz, tem experiência, chegou, a vibração, você viu ali do lado do Valdez, e estava junto ao técnico, se preparando para entrar. Daqui a pouco vem Lucas, Lucas Silva, já temos Lucas Leide em campo, daqui a pouco Lucas Silva. A inversão de bola, chegou o Heleno, o Fizio Pé que meteu pela linha do fundo, o Leide Conda, chegada neste garrilha. Um pouquinho mais pra frente, colocaria o Fred, se o Pátio não entrasse no jogo. Olha aí, o Ganso, a abertura pro Neymar, a chance agora, cortou pro gol. O momento às nove da manhã, tem grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, depois do Esporte Espetacular, a sequência do Esporte Espetacular, às quatro da tarde, olha o Paraguai chegando, a bobeira do Daniel, a chance do segundo gol, bate, rebate, gol do Paraguai. Uma bobeira incrível, mais uma da defesa brasileira. Bola dominada, entregaram de graça pro time do Paraguai. Ela chegou pro Valdez, ele dividiu, chutou, já tinha sido feita a defesa, a bola voltou a bater, ele quer ver, olha só, bola toda do Daniel. Foi o corpo dele, o jogador Paraguai, chegou, bate, por baixo do Lúcio. O Júlio tá saindo, o Lúcio corta com a perna esquerda, ela bate bem na cabeça, bem no corpo, sei lá. do Equador contra o Venezuela, uma vitória do Equador contra o Venezuela, complicaria demais a vida brasileira. Olha o cruzamento pro Pato, passou da bola. Aliás, caiu muito o time brasileiro, todo ele no segundo tempo, o Paraguai toca a bola, e a posição é legal. E já complicou de novo, dois contra um, apenas o Thiago por ali. Olha a enfiada ali, e a bola saiu muito forte, o toque do Vera. Lá vem a bomba na perna direita, o lançamento, todo no jeito, no capricho, que bacana. O Elano deu a sensação de que ia dar uma pancada, e bateu, colocada, ela foi ali com a ponta dos dedos, o goleiro Vilar botou pra fora. Trabalha por ali o Brasil, a bola enfiada no meio, pro Ganso, botou na frente, a chance! gol! Gol! É do Brasil! 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 Brilhou a estrela do Fred Gancho deu, tocou pra ele Ele fez o papel do centroavante Girou o corpo, bola na frente E bateu pro gol, saiu pro abraço Tudo igual Globo, a gente se liga em você Dois minutos, então ele prometeu o jogo Até os quarenta e sete E o braço Vilmar roda Os jogadores paraguaios colocam a mão na cintura Baixa a cabeça, um olha pro outro Sem entender direito, porque tá com gostinho da vitória Os brasileiros saem Aliviados, olha só como há um ar de decepção